Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu estou aqui com o Matheus. O Matheus que vai falar para nós tudo sobre o cartão mais querido do Brasil. O Matheus que é proprietário da PowerStone e vai falar para nós como ele conseguiu. Um molequinho novo aqui de R$ 22,00 e R$ 21,00 se não me engano, vai contar para nós no canal como ele conseguiu o roxinho, o cartão Nubank dele. Muito pedido aqui no canal que eu fizer essa entrevista. Aqui está eu com o Matheus. Matheus, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Então vamos lá galera, meu nome é Matheus, eu sou proprietário da loja de suplementos aqui na Barra Funda, é a PowerStore Suplementos. Então conhecendo um pouquinho do Matheus, tem quantos anos, Matheus? 21 anos e ele já tem o Nubank. Vamos saber detalhes e detalhes com o Matheus. Vou fazer as perguntas, ele vai responder e depois vocês podem mandar mensagem aqui embaixo do vídeo. Porque querendo o convite, o Matheus estiver disponível e ele manda para vocês, está certo? Não é isso Matheus? Com certeza, pode deixar pessoal, vamos para todo mundo. Então vamos lá pessoal. Matheus, a primeira pergunta que veio para mim referente ao Nubank. Como que você conseguiu o Nubank? Essa é a primeira pergunta. Então a galera quer saber, como que você conseguiu este cartão, não sei se dá para vocês verem. É a variante Gold, tá galera? A variante Gold que o Matheus tem. Como que você conseguiu ele? Então eu sou seguidor do seu canal já, faz um tempo, eu estava vendo pelos vídeos, eu me interessei muito pelo cartão em si. Aí através do seu convite, cara, foi aprovado direto assim, de primeira já fui conseguindo o cartão, chegou bem rápido também, foi bem legal. Você preencheu os dados no site do Nubank, certo? Preencheu direitinho, mandou lá vem o convite para você, você pegou, passou pela análise. Passou pela análise. O Nubank demorou quanto tempo o cartão chegou para você? Mais ou menos uns 5 dias úteis. E hoje você usa o Nubank há quanto tempo? Pelo menos um ano. Um ano. Então gente, o canal tem mais ou menos um ano e meio, mais ou menos faz um ano que o Matheus está com a gente aí. Quando você recebeu o cartão Nubank, veio para você, ficou todo empolgado, que é o roxinho. Ele veio em uma embalagem super bonita, super atrativo, todo mundo gosta. E quando você usa ele nas maquininhas de cartões, a galera fala o quê? Pô, como que é? Todo mundo gosta porque ele ficou muito conhecido, é o que você falou, é o queridinho, todo mundo hoje em dia conhece o Nubank. E vocês sabem muito bem que o Nubank é para o público jovem, né? Ele está na casa dos 18 a 35 anos, é o público jovem que o Nubank quer. O Matheus se enquadra em isso daí. Vamos entender agora como que o Matheus passou por essa análise de score, porque é muito difícil, né? A maioria das pessoas tem que pedir convite para um, para outro e tal, para conseguir. Como eu conheço o Matheus, ele é um cliente do Nubank, é honrado, por sinal, bom pagador. O score dele é ótimo, cor verde escuro, né? Então, com certeza o Nubank não reprovaria o Matheus. Primeiro, o Matheus, ele é um empresário, né? Bem sucedido aqui em São Paulo, por sinal. É jovem como eles querem o público, tá dentro do público que eles querem. Tem o score considerado ótimo, bom pagador, né? Olha bem a pergunta que eu vou fazer para o Matheus, quando ele tinha menos de 18 anos, o que ele fazia? Matheus, você é cliente de banco, correto? Sim. Qual banco você tem conta? Sou cliente do Banco Itaú. Varejo. Isso. Varejo. Não é uniclésio, não é... Então, olha bem, ele está dentro do público que o mercado busca, né? Ele é cliente do Itaú Varejo, tá? Segmento que a gente conhece, varejão, que a gente fala aqui hoje, que é o baixa renda. Mas não que ele seja de baixa renda, mas está dentro do público que eles estão buscando aí, né? Com quantos anos você abriu conta no Itaú? 16 anos. 16 anos ele teria que ser emancipado para conseguir abrir. Mas seus pais foram com você e abriu conta no Itaú. Isso, perfeito. Com 16 anos, não considera score, né? Não pontua score porque ele não tem os 18 anos que a lei permite para abrir uma conta física. Mas, pelos pais terem adoçado para ele a conta, abriu-se a conta Nubank aos 16 anos. O que que isso aconteceu? O histórico dele vem desde os 16 anos. Mesmo que ele não podia ter, ele teve. E quando ele completou 18, 19, 20, que foi quando ele pegou o Nubank, né? Ele já tinha um histórico maravilhoso. Bom pagador, nunca trazou as contas. Eu falo isso para você porque eu vejo, eu converso muito com o Matheus, e ele nem sabe o poder que ele tem na mão dele, né? Recentemente, nós abrimos uma conta Santander juntos e de cara para ele foi aprovado o Van Gogh. De cara, uma conta Van Gogh. Se ele quiser ser select, ele pode ser select também. Por quê? Porque ele tem um histórico muito bom no mercado, né? Se ele pedir qualquer cartão hoje pelo site, é aprovado. Porque o score dele é potente, né? É forte. Foi o que aconteceu com o Nubank. O Nubank buscou o histórico de mercado do Matheus, né? Conta no Itaú, não tem, a pagamento tem atraso, não tem muitos cartões. Você tem quantos cartões, Matheus? É o Nubank e qual mais? O Itaú. Só o Itaú, só esses dois. Então, ele é uma mina de ouro para qualquer banco, né? Qualquer banco é ele. Foi aprovado para o Matheus, de imediato, quando a gente abriu a conta de Santander, no abre conta de Santander, Van Gogh, o Mundo 1, 2, 3, né? O Matheus não ficou muito feliz, né? Porque o cartão Gold, né? Mundo 1, 2, 3, ele quer um Black. Então, a gente vai na agência, ela só está um Black. Mas, mediante, o Nubank, ele é um cartão Gold, a variante Gold Internacional. O limite, o pessoal fala muito assim. De quanto você adquiriu um ano atrás, quanto que foi o ano atrás? Foi R$400,00 que liberaram os comerços. R$400,00 de limite. E agora vai aumentando? Como que é? Matheus, então o pessoal pergunta muito sobre limites do cartão. Como que foi o seu primeiro limite? R$400,00. R$400,00 para um menino de 20 anos. É uma vergonha, né? Um cartão Gold com R$400,00 de limite. Para outras pessoas que quebravam, né? Tem pessoas que quebram o cartão porque é muito baixo o limite. Muito baixo. E como você conseguiu aumentar esse limite? Então, o que eu fazia há muito, que deu certo. Eu comprava em vezes, mas sempre antes falo todos os pagamentos. E ficava solicitando um aumento toda hora. Aí, conforme eles viam que eu pagava em dia, aí ficava adiantando os pagamentos. E eles começaram a aumentar toda vez meus aumentos. Vamos ver se eu entendi. Ele comprou o cartão. Ele comprou o cartão, ó. Ele comprava produtos, em exemplo, em 3, 4 vezes sem juros. Perfeito. Quando eu vi a parcela, ele quitava todas. Todas de uma vez. Ou seja, ele antecipava todas as parcelas, pagando de uma vez só. Perfeito. E com isso, Nubank viu também, na sua análise, que ele precisava de mais limite. Perfeito. Porque pagava em dia. Isso aí. Então, isso que ele está fazendo, que ele faz, que ele fez, fez com que ele chegasse nesses... Hoje está com 4 mil de limite. 4 mil. 4 mil de limite. Já é um bom limite para o cartão Gold. Sim. Não que seja o máximo que ele vai conseguir, né? Porque o Matheus tem um ano só de Nubank, de 400 para 4 mil, né? Olha quantas vezes no subito de ele. Uma grande evolução, né? Uma evolução. Você já usou os 4 mil alguma vez, não? Acho que ainda não. Ainda não. Então, você vê. Ele não estourou o limite do cartão, né? Então, já saqueou dinheiro desse cartão do Nubank? Pô, não. Eu nunca saquei. Você nunca usou o limite do crédito do Nubank? Não. Não. Não sei se vocês conhecem o cartão. Aqui atrás tem a bandeira Cirrus, que a gente fez um vídeo mostrando como que se saca com esse cartão, né? Do Banco Inter no Santander. Então, seria mais ou menos isso também, utilizando os caixas 24 horas. App Store e Google Play. Então, para quem não tem o Nubank, a facilidade que o Matheus conseguiu, não foi reprovado, na primeira já foi aprovado, né? E interessante porque ele é um menino novo e conseguiu muito rápido esse cartão. E muitos, Matheus, se você viu o nosso canal, é reprovado muito. Muita gente. É muito enchecando disso. Você falou bem que tem amigo seu que tem o cartão também. E ele, para ele, foi reprovado? Como que foi? É, só um amigo meu foi aprovado de primeira. Só um também? Todos os foram aprovados. E os demais? Reprovados, na verdade. Reprovados. 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 E não conseguem de jeito nenhum, nem com o convite. Então, só depois de duas, três vezes, talvez consigam ainda. Tem amigo meu que ainda não conseguiu. E tem a idade, o patamar? Tudo parecido. Uma idade parecida. Para vocês observarem que nem tudo que é igual não dá certo. O Matheus, ele tem 21 anos, ele pode ter um amigo dele em 21 anos também, e esse amigo não ser aprovado, e o Matheus foi. E ele tem um amigo também que tem o Nubank, que outros amigos também não foram aprovados. Mas eu não sei porquê, eu tenho um nome limpo, mas não é só isso. O Nubank busca outras variantes. Então, são outros pontos que o Nubank faz para encontrar o ponto certo, como foi o caso do Matheus. O Matheus, como eu falei para vocês, ele é um cliente que eu conheço, muito bom pagador. Então, com certeza, tudo que ele pedir, eles não vão negar. E se negar, vão ser uns pamonhas, porque o Matheus é um bom pagador. A gente não vê na cara que ele é um bom pagador, mas eu conheço ele, ele tem uma loja aqui em São Paulo, de suplementos, que é onde nós estamos gravando aqui hoje, que é a Power Store Suplementos, e nasceu com sucesso. O cara aqui, a loja dele vive lotada, sempre cheia, está aqui em próxima academia, que é a Smart Fit, e o Matheus está aí dentro e poupa. O seu sócio, o Gustavo, ele tem um Nubank? Ainda não. Você mandou um convite para ele, não? Ainda não, porque ele não pediu. Ele não pediu. Era bom pedir para a gente ver o potente que ele, que o Gustavo, ele é de Capivari, interior de São Paulo, ele tem quantos anos? O Gustavo tem 26. 26 anos, e ele também é um menino bem sucedido de São Paulo também, e também muito bom pagador. E era bom, talvez, se mandasse para ele, para ver se ele é aprovado ou não. Eu vou contar para vocês aqui, se der certo dele mandar um convite para o Gustavo, para a gente depois ver se aprovou o Gustavo, que é o sócio do Matheus aqui da Power Store suplemento, né, Matheus? Isso mesmo. Gente, então foi assim que nasceu o Nubank para o Matheus, né? Isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero mandar um abraço agora para o pessoal aí de Apucarana, interior de São Paulo. Você pediu um abraço para mim? Apucarana. Seu cidade de Natal é? A minha é São Paulo, né? São Paulo. Agora é Capivari. Manda para a Capivari. Capivari, interior de São Paulo. Aqui um grande abraço para todos vocês aí. É a cidade do meu amigo Gustavo também. Pessoal de Piracicaba, interior de São Paulo aí também. Um grande abraço aos meus amigos. E a galera de Araraquara, interior de São Paulo também, sempre ligado aqui no canal. Pessoal, eu vou despedir de vocês aqui agora com um abraço. Matheus, já se despediu da galera aí. Isso aí, galera. Obrigado pela participação. Sigam o canal e deixem sua curtida. E venham comprar aqui na... Power Store Suplementos. Quantifica? Avenida Água Branco. Não, Avenida Francisco Matarazzo, número 2000. E o prédio... O prédio é SP Mac Stores, loja 7. Fica em cima da onde? Ficar no primeiro andar, a loja da Pets. Galera, todo mundo que for seguidor do Leandro e vem aqui, ganha 10% de desconto na loja. Todos vocês que vierem comprar cartão do Alta Renda, 10% de desconto na loja de suplementos do Power Store. Se vocês quiserem saber um detalhe onde fica, nós estamos próximos do Shopping Bourbon, nessa loja, tá? E ela está no prédio, que é difícil SP, pra ver a história. E a loja do Matheus está em frente à loja Pets, próximo à Academia Smart Fit. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, um beijo. Um beijo só.